Olá, para tudo! Olha que linda planta de folhagem ornamental que vamos falar hoje? Filodendro lua clara. Já tinha até citado ele em outro vídeo, mas nunca tinha feito um vídeo exclusivo sobre ela. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Ah, quer ver o outro vídeo que eu falei sobre ela? Vamos deixar o card aqui, como também na descrição. Nesse vídeo, que eu já tinha falado sobre essa planta, a gente fala sobre folhagens exuberantes. E a Filodendro lua clara é muito exuberante, não é mesmo? Era uma planta compacta, de folhagens que são rígidas e seu porte pode variar conforme o cultivo dela. Em vasos e canteiros, ela não vai passar de 30 a 50 centímetros de altura e forma lindos volumes para ser cultivadas em ambientes internos, como também em canteiros à meia-sombra. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre o cultivo. Ela tem essas folhas mais novas, mais claras e com o passar do tempo as folhas vão ficando um verde mais intenso. Mas já te adianto que se você cultivar na luminosidade inadequada, ela não vai ficar tão linda assim. Sobre as suas inflorescências, ela é da família das Aráceas e as suas flores são muito semelhantes a do espatifilo, a do antúrio e do copo de leite. Surgem no meio da planta, elas são com as bráquidas brancas, com o verso rosado. Também ornamental, mas o que mais chama a atenção dela realmente são suas folhagens. Lembrando, as plantas da família Aráceas são tóxicas, tem oxalato de calça em suas seivas. Cultivar nos ambientes sem ter muito contato com elas não faz mal nenhum, pode deixar. Já sei que você gostou dessa planta e quer ter dicas de cultivo para você ter sucesso com ela, não é mesmo? Então pega o caderninho e anote. A luz ideal para ela é a meia-sombra. Sabe aquele ambiente que tem boa claridade de luz, podendo até receber um pouco de sol no início da manhã ou no final da tarde? É esse o local que você deve cultivar essa planta. Ambientes muito obscuros não vai favorecer essa folhagem clara. E ambientes com sol muito intenso, pode chegar a queimar a folha dessa planta. Não é isso que você quer. Sobre a rega, deve ser moderada. Apesar de ser uma planta nativa de ambientes tropicais, ela tem uma folha rígida. Então ela acumula de alguma forma água em suas folhas. Então você deve molhar todo o vaso, esperando cair água no fundo e só molhar quando perceber que essa terra ou substrato está seco. Mas se você morar em uma região muito quente ou muito seca, vale a pena também borrifar de vez em quando água nas folhagens. Ajuda muito as plantas tropicais se desenvolverem. E falando em substrato, o ideal para essa planta é aquele substrato mais fibroso e rica em matéria orgânica. Uma sugestão que eu dou é você misturar na terra estercada fibra de coco. Fica muito bom para o cultivo dessas espécies. Sobre a adubação, adubação equilibrada há 3 ou 4 meses é mais do que o suficiente. Adube equilibrado tipo o NPK-101010 ou bocache ou humus de minhoca são ótimos para ela. Sobre a poda, a poda mais praticada e pouco usada é a poda de limpeza. Quando a gente tira uma folha que estiver muito amarelada, uma folha rasgada ou seca. E a reprodução mais praticada é a divisão de tolceira. Nascem muitas mudinhas em torno da planta mãe. Basta tirar a planta da terra e ir desmembrando essa tolceira, retirando as mudas para fazer novos vasos. Agora, sobre o uso paisagístico, como já citado, ela é excelente para se colocar dentro de casa, na urban jungle, por exemplo, é uma espécie que vai clarear a composição, criando contrastes lindos com as outras plantas de tonalidades diferentes. E você pode, inclusive, criar em grupos, em canteiros e até jardins protegidos do sol pleno. E aí? Gostou de conhecer a lua clara, o Philodendro lua clara? Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, curta o vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Visite as outras redes sociais do canal, os endereços estão aqui abaixo. Se é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E aí? Tchau, tchau.